Fala, enfermagem! Tudo bom com vocês? Eu sou o enfermeiro Fábio e você está no canal Enfermagem Total. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E eu vou começar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. O técnico de enfermagem participa ou não da sistematização da assistência de enfermagem? Ou melhor, vou melhorar essa pergunta. O técnico de enfermagem, ele participa ou não das etapas do processo de enfermagem? Deixa para mim aqui no comentário agora. É exatamente essa pergunta que eu vou estar respondendo para vocês. Mas mais do que isso, eu vou responder a pergunta que o Thiago Silva colocou nos comentários de um vídeo aqui no canal. Vamos ler juntos aqui. Professor, eu concordo com você que o processo não é privativo do enfermeiro. Mas por que alguns profissionais de enfermagem e até a própria lei falam isso? Olha o que eu achei no site do COFEM. Aí tem aqui um recortezinho do site do COFEM. A sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. De acordo com a lei de exercício profissional 7498 de 86 e a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, que trata da implementação da SAI e implementação do processo de enfermagem em toda instituição de saúde pública e ou privada. Só que aí ele coloca embaixo aqui um pedaço da resposta da prova da SESP em 2011. Além do mais, o técnico de enfermagem atua nas fases de execução da prescrição de enfermagem. Sendo assim, o processo de enfermagem não é privativo do enfermeiro em todas as fases. Então, quem que tem razão aqui nessa história? Fica até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que você sai dele sem essa dúvida a mais. É interessante a gente iniciar aqui essa resposta falando um pouco sobre história. De quando que a gente está falando? Desde quando estamos falando em SAI, desde quando estamos falando em processo de enfermagem. Começou-se a ser discutido a necessidade de uma enfermagem baseada em evidências. Ou até mesmo, nem baseada em evidências, é uma coisa mais recente. Mas uma enfermagem com o processo de enfermagem estruturado sobre uma base teórica. Isso começou-se a ser discutido ali nos anos 50. 1950, a gente não está falando de 1800, nem 1700. Não, 1950, esses dias atrás aí. Tenho certeza que seu avô, sua avó, pô, estava aí muito antes disso. E começou a ser discutido quando seu avô era já adulto. E quando a gente começa a falar em processo de enfermagem, da forma que conhecemos hoje, estruturada com essas cinco etapas, que na verdade eram seis ali, quando, principalmente aqui no Brasil, a gente se baseia muito em Vandag e Arorta. Essa é uma teoria dos anos 60, do final dos anos 60. Então, vamos arredondar para anos 70? A gente está falando de 50 anos atrás, que a gente começou a falar e começou a se entender sobre o processo de enfermagem. Aí a gente já tem a primeira, o primeiro conflito aqui de datas. Pensa que Vandag e Arorta é uma teoria ali do final dos anos 60. E a lei do exercício profissional é de 86. Uma pessoa, até seus 20 anos, ela não é a pessoa que mais entende das coisas. E não seria diferente com o processo de enfermagem. Ele estava engatinhando. Ainda está. Hoje em dia, quando a gente pensa em processo de enfermagem e ensaio, é um assunto que a gente está descobrindo coisa diariamente. O mesmo se aplica a 2009. A resolução que trata sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que é utilizada até hoje, na data em que estamos gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo no final de outubro de 2022. Até hoje, é a lei que rege a Sistematização da Assistência de Enfermagem. A resolução é de 2009. É antiga já. Pega na íntegra. Está aqui na descrição, na íntegra, essa resolução. Leia na íntegra. Você vai ver que em diversos momentos, a própria resolução, ela não define muito bem se ela está falando sobre SAI ou se ela está falando sobre o processo de enfermagem. Ainda existia aquela dúvida que eu vivo fazendo vídeo aqui no canal, no meu Instagram, respondendo qual a diferença entre SAI e processo de enfermagem. Até quem criou a resolução tinha. Tanto que está sendo, nesse momento que estou gravando esse vídeo, essa resolução está sendo reescrita, atualizada. A probabilidade é que agora, no final de outubro de 2022 e início de 2023, nós tenhamos uma nova resolução tratando sobre SAI. Aí sim, hoje em dia, nós já temos muito mais conhecimento científico sobre isso. Então, de fato, quando a gente está falando ali desse tempo, tinha muita controvérsia. Tanto que, se você pega a própria resolução 358 de 2009, que trata sobre SAI, ela traz aqui no artigo 4º, olha, ao enfermeiro cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas. Então, na própria resolução, logo abaixo, eles já falam que o que é privativo, de fato, do enfermeiro, é o diagnóstico e a prescrição. E não menos do que isso, artigo 5º, está logo embaixo aqui, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com a lei, tal, 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 participam da execução do processo de enfermagem naquilo que eles couber sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, mais uma vez, eu te afirmo que sim, o técnico de enfermagem, ele participa, ele pode, ele deve, participar das etapas do processo de enfermagem que lhes cabem. E dou mais um aviso, cuidado quando vocês forem lerem fontes na internet, inclusive no próprio site do COFEM, porque tem muita coisa de muitos anos atrás lá escrita. Se você quer saber de fato a real, pega a resolução e lê ela na íntegra, né? E isso serve aqui quando o assunto é sistema de assistência de enfermagem. Fabio, quais resoluções, quais leis são importantes para que eu saiba no assunto sistema de assistência de enfermagem? No atual momento em que estou lançando esse vídeo aqui, todas essas legislações e resoluções que estão na descrição desse vídeo são as que você pode confiar. Então, você vai pegar a resolução 358, você vai pegar a resolução do ano de 2012, que regulamentou ali a prescrição e a anotação de enfermagem, normalizou, né? Colocou carimbo e etc. Você vai pegar outras resoluções, a própria lei do exercício profissional, tudo isso em combinação, ela vai te dar subsídios para que você trabalhe com segurança. Ficou com uma dúvida? Deixe então para mim aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, que aí eu posso trazer um novo vídeo respondendo a sua dúvida. E caso você tenha aprendido algo novo aqui nesse vídeo, também escreve para mim nos comentários o que você aprendeu de novo nesse vídeo aqui. Te vejo então na próxima semana aqui no canal com mais um vídeo. Se inscreve, compartilha, deixa o like, né? Isso aí você já sabe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.